Olá, pessoal! Estou aqui fazendo um trabalhinho e parei para gravar um conteúdo para vocês, porque eu acho que é do interesse de muita gente que me segue, porque eu recebo muito essa pergunta sobre mentorias. Carol, como eu posso criar a minha própria mentoria? Como eu posso criar o meu evento, o meu workshop e coisas do tipo? Como que eu posso empacotar aquilo que eu sei e transformar isso num produto, seja ele digital ou presencial, mas vender através do digital, usando as minhas redes, usando a minha audiência, minha presença digital, lista de WhatsApp, e-mail, tudo isso. Então, vou mostrar para vocês aqui uma ideia, são várias possibilidades, de uma coisa que eu formatei, que eu acho que é mais fácil de muitas pessoas que estão começando fazerem, que é um evento presencial de um dia. mentoria, no meu caso, é um mentoring day, que tem uma abordagem, um formato um pouco diferente, porque quando se trata de mentoria, a gente vai efetivamente dar aconselhamento, direcionamento nos projetos das pessoas que vão estar presentes, né? Tem que ter esse momentinho em que a gente vai conhecer um pouco mais dos projetos e a gente vai trocar com feedbacks, não só eu, como as pessoas que vão estar lá como grupo, por isso que tem que ser um grupo pequeno, aqui eu estou botando no máximo 20 vagas, mas poderia ser um workshop, por exemplo, que aí não existe esse formato de você dar feedback individual e seria só um dia de conteúdo que você passa conteúdo. E aqui cabe uma ressalva, né, para pessoas que estão começando, muita gente aí está chamando de mentoria uma coisa que não é mentoria, porque para ser uma mentoria ou para você se posicionar ou ter a pretensão de mentorar alguém em alguma coisa, você tem que ter efetivamente passado na prática por todo aquele processo, tem que ter feito o caminho para você conseguir encurtar o caminho das pessoas que estão te pagando, né? Então, você vai comentar erros, acertos, o que efetivamente você já testou, o que que dá certo, o que que não dá, por isso que uma mentoria também é uma coisa mais cara que um workshop, e pode ser mentoria imersiva, intensiva como essa, como pode ser com mais dias, depende realmente da quantidade de pessoas e do tanto de coisas que você programou para esses dias. No meu caso é um dia só e é mais acessível por isso, mas existe mentoria de vários dias, existe mentoria de vários meses, quando é individual, existe a mentoria online que eu faço, que são três horas, e às vezes com mais uma sessão de acompanhamento depois, enfim, isso aqui é totalmente modular, né? Mas o importante que eu queria falar é, seja qual for esse pacote, esse evento, você tem que colocar isso num texto com muita clareza, que seja ao mesmo tempo persuasivo, que é o que a gente chama de copy, e de preferência colocar isso aqui numa página de vendas com todas as informações consolidadas, que é essa página de vendas que eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, que não dá tempo da gente se aprofundar. Porque eu vejo muita gente tentando vender evento, workshop, mentoria, sei lá o quê, e faz um postzinho, um testezinho, um textozinho, e aí não vendeu e, ah, não deu certo, ninguém comprou, né? Quando a gente vai vender qualquer coisa, especialmente no online, a gente tem que promover muito isso, a gente tem que lembrar as pessoas, a gente tem que mandar e-mail, a gente tem que usar todos os pontos de contato, e a gente tem que jogar as pessoas por uma página como essa, onde ela tenha a opção de ler tudo sobre a proposta, né? Onde ela possa tomar a decisão dela tendo todas as informações de uma maneira consolidada. E é isso que a gente chama de montar uma oferta. A maneira como você comunica o seu produto, com todos os bônus, com todos os pacotes, a maneira como você empacota e como você comunica é o que a gente chama de oferta. E para qualquer coisa você tem que montar uma oferta, tá? E depois organizar isso aqui de uma maneira que a pessoa leia e entenda, que tem uma promessa para ela, que tenha os detalhes, como vai funcionar, para quem é, para quem não é. Então vamos lá, vou só passar aqui pela página de vendas, os elementos essenciais de uma estrutura de uma página de vendas que realmente seja vendedora, que seja persuasiva, que a pessoa compreenda. Ela tem que ter um título, uma foto, um visual, num primeiro momento, assim, logo que a pessoa chega, o topo da página tem que ser atrativo, tá? Não necessariamente tem que ser a sua foto, mas é interessante, né? Porque principalmente quando você já tem vínculo com a audiência, é importante, tem que ser uma foto que passe bem o clima daquilo que você quer fazer, né? Que tenha, que gere conexão e que gere autoridade. Aqui, por exemplo, eu estou com uma roupa toda que tem mais a ver com o clima de São Paulo, por acaso foi uma foto que eu tirei em São Paulo, tá? Mas aqui é só para chamar a atenção mesmo, o foco está mais na chamada, mentoring day, e aí aqui uma síntese do que é? Imersão em estratégias digitais, um dia de imersão em estratégias digitais com Carolina Caracas, e aqui vem a promessa que eu escolhi para que as pessoas entendam qual é a minha proposta com mentoring day, que é um dia decisivo, né? É mesmo um dia de virada, um divisor de águas para aquelas pessoas que estão empacadas com alguma ideia e que elas querem transformar isso num projeto digital para monetizar, seja um produto digital ou não, pode até ser um outro projeto, e que elas não estão conseguindo, elas estão patinando, ou estão sem coragem, ou a ideia está só na cabeça, porque elas não têm clareza se aquilo é vendável ou não, então a ideia da mentoria é ajudar essas 20 pessoas de uma forma mais próxima, né? E o olho no olho também hoje em dia é um diferencial, porque a gente curte pessoas e acompanha pessoas no digital, e hoje está acontecendo esse movimento inverso da gente querer estar junto com as pessoas. Então eu coloquei um dia decisivo para transformar aquela sua ideia em um projeto digital que gere renda e reconhecimento na sua área. Aqui eu estou batendo nos pontos de desejo da pessoa, de dor e de desejo, né? Então, qual é a grande dor? As pessoas querem gerar renda, monetizar esse tempo que elas estão no digital, gastando no digital, produzindo conteúdo. Muita gente está produzindo, produzindo, produzindo conteúdo e não consegue transformar isso em dinheiro. E o reconhecimento que é uma aspiração, né? De todos nós aqui, de ter reconhecimento, visibilidade, autoridade na nossa área. E aí vem um subtítulo, e aí vem também esses três textinhos aqui que vocês podem ler, dar uma fuçada aqui, que é importante vir na página, ler todo o texto para ver como que eu conduzi aqui a oferta, né? Então, o que você deseja? Você deseja isso? Você deseja aquilo? Você deseja aquilo? Uma foto que também me mostre nesse contexto, né? De workshop, de dar aula. Aqui vem o que a gente chama de call to action, que é já o botão para a pessoa clicar e garantir o ingresso dela com uma chamada de ação, vagas super limitadas, porque realmente é, não adianta fazer escassez falsa. E aqui vem os textos de como vai funcionar, que é uma coisa que todo mundo se pergunta e vai perguntar no WhatsApp, vai perguntar, então você já formata esse discurso antes, com clareza. Para quem é, para quem não é, isso aqui é um elemento, assim, de persuasão, bem interessante a gente ter, né? Da gente excluir pessoas do nosso discurso, isso dá uma segurança para as pessoas que se identificam com o nosso discurso e com o nosso trabalho. E aqui, botão repetido mais uma vez, lá no final tem botão de novo. E aqui são algumas coisas mesmo, mais para incrementar o design, foto, frase, né? Frases que educam para a pessoa querer ir a um evento olho no olho, é o caso dessa frase aqui que eu coloquei. Mais algumas coisas. E os bônus que eu coloquei, agreguei a esse produto, eu coloquei bônus nessa oferta. O produto é o Mentoring Day, mas a oferta vai além disso. Então, eu coloquei um encontro online ao vivo comigo depois do Mentoring Day, para a gente ter mais uma sessão de acompanhamento depois. E uma participação gratuita por três meses nos encontros que eu faço com o meu grupo de coaching de mulheres, o investimento local, minha mini biografia aqui, quem sou eu, e depoimentos, que essa parte é muito importante. Então, tem depoimentos aqui de meus clientes de business coaching, da Paula, Abreu, que é muito conhecida, clientes dos meus cursos, clientes das minhas mentorias. Então, essa parte aqui realmente faz o fundo do funil, né? Que a pessoa vai lendo, vai lendo, e ela vai chegando próximo à vontade de decidir quando ela ver os seus depoimentos. Então, tem que ter o depoimento aqui próximo, né? De um botão com os valores para ela tomar decisão. Uma coisa ajuda muito na outra. Tá bom? Foi rapidinho, porque a gente tem um tempo limitado aqui. Eu vou me aprofundar nesse assunto mais aí principalmente com os grupos que eu trabalho, que é o grupo de coaching das mulheres mão na massa. E quem tiver alguma dúvida também pode falar com a gente, mas fica aí também uma contribuição, já que eu estou promovendo e trabalhando o meu Mentoring Day, de mostrar um pouquinho dos bastidores para vocês e como que vocês têm que pensar estrategicamente na hora de montar o produto de vocês. Porque para vender não é só jogar, sabe? A gente precisa montar a oferta, montar a comunicação e promover várias vezes. Um beijo grande, não esquece de deixar aqui sua dúvida, seu comentário, marcar outras pessoas que isso é muito importante para mim também. Um beijão.